No último dia 15 aconteceu uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores com o tema Reforma da Previdência. E o Celso Santos vai falar um pouquinho a respeito dessa reforma. Celso, o que você achou do assunto debatido aqui? Inclusive você chegou a discursar aqui falando sobre o seu ponto de vista sobre a Reforma da Previdência. Então, foi importante essa audiência pública referente à Reforma da Previdência. Só que o ponto negativo que eu vi nisso é porque colocaram só pessoas contra a Reforma para poder fazer discurso. A audiência pública é composta dos dois lados, tanto contra quanto a favor. O que aconteceu aqui não foi isso. Era uma xincana, botaram todo mundo para falar contra. E a gente é a favor sim da Reforma da Previdência, tem que acontecer. Eu sou a favor porque, inclusive, os nossos políticos vão perder seus privilégios, que hoje se aposentam com R$ 33 mil e vão vir para poder ficar igual com todo mundo nos R$ 5 mil e pouco, R$ 5 mil e alguma coisa. Nesse patamar, acredito que isso é muito bom. A gente precisa disso mesmo, acabar com o privilégio de muitos, não só de políticos, mas do judiciário, tanto também quanto da questão dos militares, que vai entrar também na Reforma da Previdência. Acho muito importante, a gente tem que brigar por isso, tem que lutar por isso, porque se nós não conseguirmos aprovar essa reforma agora, lá na frente, quem sabe, muitas pessoas não vão conseguir nem se aposentar e vão ter problemas para receber por falta de dinheiro.